Na companhia do mestre Carlinhos de Jesus. Carlinhos, muito obrigado pela sua participação aqui no blog Divão Cultural. É um prazer. Gostei aqui do nome, Divão Cultural, e do significado, né? Verdadeiro Divão, onde a gente... Coloca as nossas emoções. As emoções todas para fora, quando a gente fala... Exatamente. E Carlinhos, me fala um pouco desse evento maravilhoso que vai acontecer daqui a pouquinho aqui na Cidade das Artes, a Domingueira, em que a Esplanada aqui vai se transformar num grande espaço de dança de salão, né? Com a sua equipe. Fala um pouquinho desse evento. É, a proposta é muito interessante. O Rio de Janeiro é uma cidade que dança. O Rio de Janeiro é uma cidade que gosta de dançar, né? Então, é uma oportunidade como essa, né? Partindo de um monumento como esse, não um monumento arquitetônico também, né? Um monumento arquitetônico, mas um monumento cultural, onde esse espaço é para proporcionar cultura, né? Para gerar cultura. E é muito importante que a gente faça um evento com a dança. Porque as grandes gafieiras, o Rio de Janeiro é sinônimo da dança de salão, é sinônimo da dança, dos bailes, das grandes festas. E acho que nós vamos retratar um pouco disso, né? É uma proposta, nós temos dois, que é hoje, né? Dia 24. E o outro vai ser no dia 12 de novembro. Mas, vendo qual vai ser o resultado e a resposta do público, e a receptividade, né? Ao projeto, para que ele possa até continuar, né? Claro. É, vai ser um grande baile. A domingueira, a gente retrasa... E a domingueira, ela tem uma conotação assim, não é um baile que exija um determinado tipo de traje, ou que crianças não possam participar e tal. A proposta é... Até a minha infância foi assim, eu saía com os meus pais para esses lugares de dança, né? Então, acontecia dança, uns ficavam jogando sueca na sala, um lugar, outros, a criançada brincando no espaço... Uma grande integração. Uma grande integração e outros dançando. A proposta é essa, que venha a família. Sim, sim. O casal com seus filhos, venham com seus... Até com seus pais, com seus netos, ou seja, que seja um espaço que proporcione à família uma atividade com a família. Com a família. Não importando a faixa etária. E como foi essa sua... Para os nossos seguidores, como é que foi a sua aproximação com o mundo da dança? De que maneira a dança cativou o seu coração? No bairro, né? Era uma atividade comum no bairro que eu me criei. Estava alcante. O subúrbio, né? O subúrbio é muito... É cultural nesse sentido. É muito forte. A cultura dos bares das festas, dos aniversários de 15 anos, dos bares dos debutantes. E eu, na verdade, eu era um mundo comum, que tinha a pretensão de ser médico. Estudava como outro, qualquer garoto da comunidade e tal. E os finais de semana eu queria ir para as festas para dançar com as meninas, né? E a dança sempre foi muito presente também na família. Minha mãe ouvia muitas músicas, dançava durante o dia em casa, buscava os filhos para dançar, eu e minha irmã. E as festas de finais de semana, de parentes e amigos, que sempre era regada a música e a dança. Então, a dança fez parte da minha formação, né? Vamos dizer assim. Não com a conotação, com a visão profissional, do professor profissional de dança. Mas de um cotidiano. É, de um cotidiano. Eu queria ser médico. Faço vestibular para direito, me formo em pedagogia e acabo dançando. Mas a dança foi uma atividade social e muito presente na minha vida toda. Só depois de adulto que eu opto como profissão, não está aí muito bem. E ao longo da sua carreira, os inúmeros alunos que você teve, na sua academia, qual é a grande satisfação, o grande prazer de ensinar e ver depois que esse aluno está abraçando também esse amor pela dança? A dança tem esse poder, né? De despertar nas pessoas num interesse muito grande. Existe uma questão cultural que impede muito a presença das pessoas nas academias, principalmente a dos homens, né? Aquela machismo, né? Aquele pensamento bem machista de que homem não dança. Mas a dança de salão, a minha dança, inclusive, ela tem uma conotação completamente antagônica a esse discurso. Porque a dança de salão é a dança do par, do casal. O homem e a mulher dançando. E com funções muito específicas. Não é machismo, não é nenhuma atitude machista ou preconceituosa, não é, porque são funções diferentes na dança. E é uma dança social. Quer dizer, em qualquer lugar que você fosse, tiver a sua música, aquele que se destacasse dançando, principalmente o homem, tinha, assim, uma relevância, uma procura. E todos queriam dançar, todas as medidas queriam dançar com ele. E a dança desperta isso. Além de toda a, vamos dizer assim, a atividade da dança, tem uma ação preventiva muito grande contra as doenças articulares, as doenças circulatórias, respiratórias. Trabalha muito o eixo, tanto físico do seu corpo quanto até psicológico. A autoestima. Quer dizer, a dança tem atrativos que quando o indivíduo descobre, ele não abandona mais, ele não quer parar de dançar. E o mais interessante... A dança é holística. Exato. E é um resultado de imediato, um resultado, assim, a curtíssimo prazo. A curtíssimo prazo. E você participou de vários júris, inclusive na dança dos famosos. Qual é a coisa mais difícil na hora que você está como jurado ali? Que você... Rapaz. Julgar é muito difícil. Muito difícil. Julgar é muito difícil. Então, você... Primeiro que... E outra coisa, além de julgar ser difícil, é o momento que você está ao vivo. Para milhões e milhões de pessoas. Então, a sua avaliação é ouvida e vista por milhões e milhões de pessoas. e, logicamente, você não é unânime. A tua opinião não é uma unanimidade. E tanto para pessoas que entendem de dança como pessoas leigas também. E os leigos, geralmente, se pronunciam muito mais não entendendo a posição do técnico. Perfeito. E a função ali é meramente, exclusivamente, fortemente técnica. E, além do mais, as pessoas nunca estão preparadas a ouvir um não, a ouvir uma crítica. O lado construtivo do não. E o não tem exatamente o poder de reconstrução, de refazer o que você está se propondo ali, o que você está fazendo, melhorar e, logicamente, crescer na competição. Então, é um momento, assim, de muita, muita tensão. E eu fico meio... Eu fico um pouco... Meio não, fico um pouco nervoso. Não tenho meio nervoso. Fico um pouco... Um pouco médio ou muito. Eu fico bastante nervoso ali porque, não pela crítica de ser criticado, mas de ser justo, ser coerente. Eu tenho um discurso na minha vida profissional do meu pensamento em relação à dança, do que eu vejo como dança, do que eu entendo como dança e do que eu sugiro e opino quanto dança. Então, eu não posso ali porque é um famoso ou porque eu estou ao vivo ou porque é a televisão e eu mudar essa minha linha de... Sair desse foco, é. Essa minha pergunta. Eu tenho uma conduta muito coerente, eu procuro ser muito coerente e correto com as minhas ações e discursos. Então, é complicado, mas eu procuro, dentro de ser justo, não pensar em agradar a todos, mas de ser coerente e correto. E, principalmente, você ter essa satisfação de ver que o candidato, principalmente quando ele vai para uma repescada e, de repente, volta, o quanto ele aprendeu com aquela crítica constitutiva e melhorou e, às vezes, até ganha a competição. Exatamente, exatamente. Tem pessoas que foram criticadas, foram reavaliadas, saíram, voltaram na repescagem e ganharam a competição. Quer dizer, e acho também que o brasileiro tem que estar... Agora está mais, não ainda o ideal, mas já está bem melhor de ouvir as críticas, de aceitá-las. E, quando não julgados, não são os julgados, são espectadores, como é o caso de muitos nessa competição de função, entenderam a opinião do jurado. E, hoje, se avaliarem bem, se as pessoas repararem bem, nós, os técnicos, conseguimos também mostrar para o artístico alguns olhares importantes até para a avaliação artística. Tanto que, hoje, tem muito jurado artístico que é mais rigoroso do que muito técnico. E tem uma visão muito técnica que a avaliação deles, o discurso deles é assim, bem técnica. Eu fico reparando muito isso. Ok, Carlinhos. Olha, muito sucesso nessa atividade hoje da Gomingueira, que ele consiga, que ele se consolide nesse espaço tão bonito aqui da Cidade das Artes. É, rapaz, eu estou torcendo muito para que a gente realmente tenha um sucesso. atenção a todos vocês que estão nos vendo e ouvindo agora, a importância. Não é uma atividade do Carlinhos, da Academia do Carlinhos. Eu me utilizo da visibilidade que tem, da notoriedade que eventualmente eu tenha, ou da oportunidade que estou tendo, de chamar todos, vocês, profissionais de dança, amantes da dança, amadores da dança, pessoas que curtem a dança como uma mera atividade social, o prazer de dançar. Todos vocês, vamos nos juntar para que possamos ter espaços como esse, não só na Cidade das Artes, mas em todos os cantos da cidade. Eu aqui, você ali, o outro lá e a gente interagindo, interagindo, então, muitos dos polos culturais dessa cidade e a minha ideia é de que todos os cantos dessa cidade tenha uma cidade, um projeto desse que estamos desenvolvendo aqui na Cidade das Artes, espalhado por toda a cidade. Então, participem, incentivem, travem seus alunos, seus amigos, seu vizinho, sua família para curtir um espaço, é 0800, é totalmente de graça e num espaço maravilhoso desse. Venham, terei imenso prazer em receber vocês aqui. E o próximo é dia 12 de novembro. Já 12 de novembro. 12 de novembro. Fiquem ligados. Ok. Carlinhos, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Sucesso sempre. Obrigado a você, foi um prazer muito grande. Um abraço, gente. Um abraço,